Galera, olha que linda essas camisetas aqui do Liverpool. Vou deixar o link na descrição pra vocês que gostam das camisetas de futebol. A Nike tá com várias promoções essa semana no Outlet. Tem muita coisa boa. As camisetas são lindas, cara. Olha essa do Tottenham. Olha que camiseta mais bonita, galera. Vou deixar o link aí na descrição do site oficial da Nike pra vocês poderem conferir. Se eu tiver algum cuponzinho de desconto, eu coloco pra vocês, tá bom? Aqui nos comentários. Olha essa de Portugal. Quem é fã de Portugal aí, pessoal? Não tem como não ser, né? Cristiano Ronaldo. Olha que linda essa camiseta de Portugal, cara. Muito top. Vai acessando o link na descrição. Você que gosta de futebol, comprar um uniforme de futebol. A Nike tá com várias promoções maravilhosas essa semana, tá? Tá compensando demais, demais, demais. Deixa eu mostrar essa daqui do Tottenham pra vocês. Com mais carinho. Olha só a modelagem dessa camiseta, galera. Ela é muito linda, cara. O acabamento da costura. O loginho da Nike aqui do lado. É uma peça realmente única, tá? Muito exclusiva. Bom, o link tá aí na descrição. O site oficial da Nike. Dá aquela conferida. Passe no Outlet mais perto de você. Olha só esses modelos, cara. Eu fiquei apaixonado. Sério. Essas daqui é muito... Olha essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Do Atlético. Olha essa. Azul. Muito, muito, muito show. Tá? Vai acessando o link na descrição. Vai dando aquela conferida. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Qual das três é mais bonita na sua opinião? Obviamente, se você não for torcedor de nenhuma delas, né? Eu gostei muito desse verde e da azul, cara. Achei muito top. Tamo junto, pessoal. Deixa aquele like. Se tiver alguma camisa de time que vocês queiram que eu mostre, me avisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.